Pela vitória, queria que você fizesse uma análise da atuação do Grêmio. Uma vitória de goleada, o Grêmio conseguiu a vantagem, mas não diminuiu o seu ritmo. Continuou em cima do Botafogo até chegar aos cinco gols. Queria que você dissesse da importância também do tricolor voltar a vencer dentro do Campeonato Brasileiro. Márcio Neves, da Grêmio Rádio Umbro. Olha, Márcio, antes de mais nada, eu queria fazer um elogio ao trio de arbitragem, ao Rodrigo D'Alonso, porque eles estiveram bem durante os 90 minutos e usaram a ferramenta, usaram o VAR. É isso que a gente quer sempre da arbitragem. Tem a dúvida, tem a ferramenta, vai usá-la. Não só por ele ter ido no VAR hoje, que eu fiquei feliz, e não foi porque foi um pênalti a favor do Grêmio, mas pela arbitragem que ele teve durante os 90 minutos. E outra coisa que me deixou feliz também é esse garoto Matheus Nascimento, o jogador do Botafogo. Eu fico feliz porque, como treinador, é difícil a gente ver hoje em dia um garoto aparecendo tão jovem e com talento. Se vê que ele, apesar da pouca idade, 16 anos, ele já é acima da média. Então a gente torce que a gente tenha mais um craque aparecendo aí para o nosso futebol brasileiro. está de parabéns o Botafogo. Cuidar bem desse garoto aí, lapidar ele, que ele tem muito a acrescentar, muito a crescer ainda. Até porque, como falei, pela idade dele, ele já é bem acima da média. Quanto ao jogo, acho que foi importante a nossa vitória. A equipe se comportou bem desde o primeiro minuto. Fizemos os gols, não baixamos a guarda. Continuamos em cima, buscando liquidar a partida. Tivemos algumas oportunidades, conseguimos fazer cinco gols. E é lógico que, no momento em que a gente ataca bastante o adversário, como a gente fez hoje, A gente acaba deixando espaço para o adversário. Sofremos dois gols, o Botafogo também teve algumas oportunidades. Mas acho que o importante foi a intensidade que a equipe manteve durante os 90 minutos. E foi importante essa vitória, porque a gente tem mais três jogos aí. E o nosso objetivo é buscarmos a Libertadores Direto. Renato, gostaria que, por favor, você falasse como está sendo o planejamento para o retorno do Maicon. Ele que, em muitos momentos, entrou no segundo tempo. Hoje começou como titular. Ficou em campo ali até mais ou menos dez minutos do segundo tempo. Qual é o nível dele, neste momento, ele que é um dos principais jogadores do time, pensando também já na final da Copa do Brasil. Eduardo Gabardo, na Rádio Gaúcha. Olha, Gabardo, o Maicon é um jogador que eu sempre falo para vocês, né? A gente tem que estar tomando um cuidado muito grande com ele. É um jogador que, infelizmente, ele tem várias lesões. E sempre quem me dá a resposta para começar uma partida é o próprio jogador. Então, eu converso bastante com ele. Ele sabe que ele tem feito um trabalho especial com os fisioterapeutas. Tem feito um trabalho especial com a preparação física. E sempre que ele está se sentindo bem, eu põe ele para começar uma partida. Foi o que aconteceu hoje. Ele falou antes da viagem que estava se sentindo bem, gostaria de começar. Ele é um jogador importante para a gente, começou. Então, aquilo que eu falo, a gente tem que tomar todo o cuidado com ele. Porque, de repente, ele sofre uma lesão, principalmente nessa reta final aqui. E a gente precisa dele. Conversando, trocando ideias. Os fisioterapeutas cuidando dele, a preparação física, eu trocando ideias com ele. Então, quando o Michael não começa uma partida, a gente sabe o que a gente está fazendo. A gente troca ideias, ele sempre joga aberto. E ontem mesmo, ele já havia pedido para começar essa partida. Eu falei que tudo bem. Então, a gente sempre conversa do jogo a jogo, para saber realmente das reações do Michael. Renato, a escolha por Bruno Cortes na lateral esquerda é uma compensação para o Michael, tendo em vista a condição física deste meio campista, e que o Cortes também é um lateral mais marcador. E na procura por um substituto para Pedro Jeromel, é possível afirmar que Paulo Miranda, na bola, dentro do campo, está superando o Rodrigues? Bruno Ravazzoli, Rádio Guaíba. Eu vou jogo a jogo. Todo jogador que está no plantel do Grêmio, ele tem a minha confiança, independente da posição. Nem todo mundo pode jogar toda hora. Então, se eu tenho um grupo bom, eu posso fazer esse revezamento sem problema algum. Até porque, muitas vezes, os jogadores, um ou outro, estão com dores musculares, ou tem um probleminha de lesão um pouco mais grave, e vocês não sabem, por isso que eu dou uma poupada. E é o que tem acontecido. Então, se eu tenho um grupo grande, um grupo bom, eu confio em todos eles, independente da posição, e não se fala aqui quem é o substituto do Jeromel. Eu acho que a gente tem que pensar jogo a jogo. Hoje foi o Botafogo, o próximo é o São Paulo, e todo mundo está recebendo oportunidades. Cabe ao jogador se garantir para a final. Então, as oportunidades estão sendo dadas, e quem corresponde é o próprio jogador. Renato, até pelo susto que o Jean-Pierre deu ali no final da partida, ao cair em cima do joelho, eu queria saber sobre o César Pinares. Como foi administrada a situação do jogador após o incidente da última partida em Porto Alegre? E, a partir de agora, como você pretende utilizá-lo? O que nós podemos esperar do Pinares dentro do Grêmio? Matheus Dávila Band. Eu não sei de qual é o episódio que você está falando, mas o Pinares, ele vem se queixando de algumas dores musculares, ele ficou fora de outras partidas também. Não sei quem falou alguma coisa para vocês. O Pinares é o jogador do Grêmio, tanto é que nós deixamos ele lá para recuperar dessas dores, e domingo ele vai estar concentrado, no sábado ele vai estar concentrado para enfrentar a equipe de São Paulo. O Pinares não tem problema com ninguém lá no Grêmio. E, às vezes, a gente segura o jogador, porque as dores musculares são muito fortes, principalmente nessa reta final. O problema com o Pinares, ninguém tem. Bem pelo contrário. Tanto é que, no próximo sábado, a não ser que ele cita as dores aumentarem, ou tenha algum problema de lesão durante a semana, caso contrário, sábado ele estará concentrado com o grupo. Renato, tudo bem? Boa noite. Queria que você falasse sobre o rendimento do Matheus Henrique, e do próprio Jean-Pierre, dois jogadores aí que, por vezes, o torcedor fica contestando, mas que hoje jogaram muito, e foram os destaques da partida, nessa vitória ampla aí do Grêmio. Queria que você falasse sobre, principalmente o Matheus Henrique, que uma boa parte da partida usou a braçadeira de capitão. César Fabris, Rádio Grenal. Eu sempre falo para vocês, todo jogador que está no grupo do Grêmio, é importante, eu confio em todos eles. Nem sempre um jogador vai jogar o ano todo bem, num nível muito alto. Às vezes ele cai um pouquinho de produção, mas é uma coisa normal com qualquer jogador, em qualquer parte do mundo. Então, são jogadores da minha confiança, o Matheus Henrique, todo mundo sabe que é um grande jogador, nos ajuda bastante. Hoje fez dois gols, mas não só pelos dois gols, mas é uma coisa que eu cobro bastante dos nossos volantes, que eles pisem na área, se aproximem mais dos nossos atacantes. Hoje ele pisou, eu estava conversando com ele agora no vestiário, e fez dois gols. Da mesma forma, o Jean, é uma coisa que eu cobro dele há muito tempo, para ele se aproximar da área, pisar dentro da área. Hoje ele fez gol, hoje ele chutou, hoje ele deu passo, hoje ele cabeceou. Então, eu falei para ele, então, se é tudo isso que eu peço para você, se você fez tudo isso hoje, então, porque você sabe fazer. Então, você tem que fazer sempre, em todos os jogos isso. O jogador que joga adiantado, principalmente ele que joga na frente dos nossos volantes, ele tem a obrigação de se juntar ao nosso atacante, justamente para isso, para criar, para finalizar e para fazer os gols. Então, são dois jogadores importantes para a gente. Renato, boa noite. A goleada hoje começou ali com o gol do Alisson, né? E ele, nesse ano, não marcou tantos gols assim. É importante você estar pedindo também para ele aparecer, de repente, mais na área, ser mais finalizador, para ganhar uma nova alternativa ali na frente. Eduardo Moura, do GE. Sim, Eduardo. Hoje, não sei se vocês não notaram. Nós mudamos um pouquinho, mudei ontem, fiz um treinamento na parte tática, mudei um pouquinho o posicionamento dele, colocando ele mais ao lado do Tchurim, principalmente no primeiro tempo. Ele teve algumas situações de gols, além do gol que ele fez. Então, é um jogador que eu converso bastante com ele. É um jogador, por ser atacante, ele tem que finalizar mais, ele precisa fazer mais gols. Mas hoje ele foi muito bem. Além de ter feito o gol, ele teve outras oportunidades, porque realmente estava no lugar onde nós o treinamos ontem. Renato, vamos falar um pouquinho mais do GPR, por favor. Porque nos últimos cinco jogos, ele deu duas assistências e marcou três gols. Como é que vocês estão trabalhando para que ele deixe de oscilar, para que ele consiga ser mais regular? A gente já falou várias vezes do GPR, já passou por várias fases. Que fase você enxerga do GPR hoje? Em que momento que ele está? E como é que está sendo esse papo com ele? Jeremias Werneck, do UOL e do SPT. Olá, Jeremias. Muitas vezes eu falo para vocês que eu não falo certas coisas em público, porque alguns de vocês vão falar que eu estou expondo o jogador. Então, isso que você acabou de falar é a coisa que eu mais cobro do Jean. Hoje ele foi muito bem, porque ele pisonou, chutou, fez gol, cabeceou. Então, se eu cobro do Jean isso diariamente, é porque ele tem essa capacidade de fazer. Ele é um jogador importante, um jogador jovem. E pela minha experiência, eu passo a experiência para ele, procuro colocá-lo da melhor maneira possível em campo, para que ele possa nos ajudar de todas as formas. Então, essas são as cobranças. É meu trabalho, mas é uma cobrança que eu insisto com o Jean, até porque a gente sabe da criatividade dele, a gente sabe da habilidade dele, da inteligência dele. Então, se ele é um jogador com essas características, ele tem que ser cobrado. Eu não vou cobrar de um jogador que não tenha condições de nos dar em troca o que eu quero. Então, muitas vezes, muita gente acha que eu pego no pé do Jean. Eu pego no pé do Jean, porque ele tem condições de fazer mais. Então, o que ele fez hoje, hoje estão elogiando o Jean. Já elogiando no intervalo do jogo e depois do jogo, antes mesmo de vocês. Por quê? Porque ele fez o que eu peço. É a característica dele, ele tem que chegar, ele tem essa qualidade. Então, quando ele não se aproxima do atacante, quando ele não chega na área, ele não pode ficar somente tocando a bola. Ele tem essa criatividade. Então, ele tem que usar a favor dele, a favor do crime, do grupo, do time. Então, ele fez hoje. Ele já provou em outros jogos que ele tem condições. Provou hoje que ele tem condições. Então, ele tem que continuar fazendo. Então, essa cobrança que muitas vezes não faço em público, e de vez em quando faço, não é criticar o Jean. O Jean sabe disso. Eu converso com o Jean, converso com o PP, converso com outros jogadores, quase que diariamente. E eu quero o bem deles. O bem deles, ou o bem do clube, ou o bem do time. Então, se eu faço essas cobranças, é para o bem de todo mundo. Se escutar e fizer, a evolução dele vai ser ainda maior. No momento que deixa de fazer, é o momento que vocês criticam, é o momento que eu cobro dele. Então, ele provou mais uma vez que tem condições de fazer isso, que a gente pede para ele. Renato, boa noite. Qual o sentimento que você sai depois dessa partida? Você sai mais satisfeito pelos gols feitos, pelo aproveitamento do time na hora da conclusão? Tem algumas partidas, às vezes, que faltaram os gols, né? Ou você sai mais preocupado pelos gols sofridos diante de um Botafogo fragilizado e rebaixado? Fernando Becker, da RBS TV. Bem colocado, Fernando. As duas coisas. Pelos gols que a gente fez, criamos várias oportunidades e fizemos os gols. Isso dá uma tranquilidade maior para a equipe. E não é porque nós vencemos uma partida hoje, por 5x2, que eu vou me contentar e achar que está tudo bem. Inclusive, já falei isso para o meu grupo, lá no vestiário, após a partida. Então, tem coisa que a gente precisa melhorar. Tem coisa que a gente precisa treinar ainda mais, para que a gente não cometa certos tipos de erros. Não, menos prezão da equipe do Botafogo, mas a gente andou cochilando. A gente andou tendo algumas falhas, sim, que não pode ocorrer, porque daqui a pouco a gente vai pegar um adversário mais forte e a gente vai pagar pelos nossos erros. Então, como você mesmo falou, fiquei satisfeito com as duas coisas. Satisfeito em parte, né? Satisfeito com a criação das nossas jogadas, dos gols. E também é bom que aconteça certas coisas, mesmo com a vitória. Mas a vitória nunca vai esconder, pelo menos para mim, os erros da equipe. A gente sabe que a gente cometeu algum tipo de erro que a gente não pode cometer, principalmente agora, nessa reta final do campeonato e na decisão da Copa do Brasil. Renato, hoje o Alisson voltou a ter uma grande atuação, casualmente junto ao Wanderson, que tem características bem parecidas com a Dorio Ruela, que foi com quem teve seus melhores momentos do ano. Quais as diferenças que tu vê nas atuações dele ao lado de laterais e de características diferentes, como a do Ferraz, Mário Godói da Rádio Pachola? Acho que é importante a gente ter esse tipo de jogadores no grupo, né? O Vitor é um jogador mais experiente, joga mais posicionado e o garoto, até pela idade dele, né? Pela juventude dele, é um garoto que agride mais, a gente está tirando alguns defeitos dele, lapidando ele melhor, pela idade ele é muito intenso, então ele quer toda hora atacar, toda hora participar das jogadas, e é lógico que ele não vai aguentar os 90 minutos. Mas isso é por causa da idade, mas isso aí com o time, com o tempo, ele vai pegando, é natural pela juventude dele. Mas aqui no profissional, como já falei, a gente tem lapidado ele, tem corrigido ele em algumas situações, mas sem dúvida alguma, é mais um jogador de futuro para o clube. Boa noite e um abraço.